O projeto que eu vou apresentar pra você nesse vídeo é simples, rápido de fazer, não requer grandes habilidades, você vai precisar de poucas máquinas e ferramentas, vai usar sobras e retalhos de madeira, ele está sendo vendido por aí entre R$ 70 e R$ 200, e olha, tem muita gente ganhando dinheiro vendendo esse projeto. O disco de equilíbrio é um produto, um equipamento que pode ser usado ao ar livre, dentro de casa, pelo pessoal que gosta de fortalecer a musculatura e até mesmo brincar. E antes de irmos para o passo a passo, já deixa o seu like aí e se inscreve no canal caso não seja inscrito. Eu sou o Rodrigo Piotr da Marcenaria Amadora e sejam todos bem-vindos à minha oficina. Para fazer esse projeto você pode usar um MDF, um compensado, pode ser MDF cru ou revestido, ou até mesmo uma tábua, só que tábua é um pouco mais difícil porque ela tem toda essa movimentação. Eu vou fazer um corte circular nessa peça, recomendo que não seja muito fina, eu vou trabalhar com o MDF de 15, por quê? Porque nós vamos subir em cima depois que ficar pronto. O diâmetro do disco varia, vi projetos na internet que vão de 39 até 45 cm. Eu vou trabalhar com 40, que é exatamente a peça, a largura dessa peça. Se for muito pequena, aí fica difícil você conseguir o equilíbrio. Vou fazer um traço circular usando um compasso improvisado, porque não tem nada melhor. Você pode pegar alguma forma redonda, colocar e fazer o traço. Cortar com a tico-tico e vamos ver o que vai sair daqui. Técnicas para você fazer um excelente corte com a serra tico-tico. Primeiro, avalie se a sua máquina tem a função pendular. Geralmente é uma chavinha que tem 0, 1, 2 e 3. Se tiver, deixe no 0, porque 1, 2 e 3, ela faz esse movimento, movimento de um pêndulo, para você fazer cortes mais rápidos, só que ficam um pouco de rebarbas. Segundo, escolha uma boa lâmina. Vejo muita gente falando da máquina, só que trabalha com a lâmina errada. Para cortes mais limpos, você trabalha com lâminas com dentes menores e dentes mais próximos. Para cortes mais rápidos, quando chamar as rebarbas, aí dentes mais espaçados. E por último, eu quero apresentar uma função que muita gente não conhece, que a máquina tem. Que é a função contra peso, diferente da função pendular. A tico-tico faz esse movimento de sobe e desce, e isso desestabiliza a máquina na hora de fazer o corte. Como que você descobre se a sua máquina tem isso? Você encaixa a bateria, ou você liga a máquina a cabo, coloca a máquina na maior velocidade, se sua máquina tiver controle de velocidade, e você aciona o botão sem a lâmina, em cima de uma superfície. Vou segurar com o dedo, porque essa máquina não tem o botão para travar o motor ligado, mas funciona da mesma forma. Olha só. A máquina, ela não pula. Se você tiver uma máquina que não tem essa função de contra peso, a máquina vai ficar pulando, sinal que ela desestabiliza o corte. Faz o teste aí, e depois coloca aqui no campo de comentários, se sua máquina tem ou não. Mais que isso, coloca aqui, se você já sabia dessa função. A máquina que eu vou usar para fazer esse corte, é a GST 185LI da Bosch. É um lançamento, essa máquina tem motor brushless, motor sem escovas. Além de todas essas funções que eu comentei, tem algumas que eu gostei demais, que é um soprador para tirar o cavaco da frente da lâmina, uma iluminação, tem um sistema de engate rápido, e é uma máquina totalmente compatível com a linha 18V da Bosch. Vamos para o corte. Para fazer o corte, eu vou passar a lâmina levemente do lado de fora da linha de corte, e depois a gente acerta na lixadeira. Antes de ir para o lixamento, eu vou cortar as peças que vão na parte de baixo. Os discos comerciais que nós encontramos no mercado, eles têm como se fosse uma meia circunferência, uma meia bola na parte de baixo, plástica. Mas nós vamos fazer isso também de MDF. Vou cortar duas meia-luas, e depois a gente faz o encaixe tipo cruzado. Uma dica, se for uma meia circunferência perfeita, é mais difícil de você obter o equilíbrio. Então o que eu notei, e já usei alguns discos como esse. Se você fizer a parte de cima com o raio mais aberto, mais plano, é mais fácil de você obter o equilíbrio, principalmente para quem está começando. Vou usar um papel para desenhar essa parte de baixo, assim fica mais fácil, a gente contorna e já faz o corte. O comprimento é exatamente a largura de uma folha de sulfite, acho que 20 centímetros e meio. A altura fiz com 7, não precisa ser muito alta, se for muito baixo também você não tem essa jogada de um lado para o outro. Fiz um raio mais aberto e aqui mais fechado. Vamos para o corte. Para ficar bem alinhado na hora de fazer o parafusamento e a colagem, vou usar essa referência para ambas as peças e fazer o corte pela parte de fora. E aí Fiz um raio mais aberto e aqui mais aberto e aqui mais aberto e aqui mais aberto. No primeiro momento eu pensei em usar parafusos, mas fazer a furação pela parte de cima não é legal, porque eu quero uma face plana, sem nenhuma marca de furação. Pela parte de baixo eu ia usar parafusos muito compridos e a fixação não sei se ia ficar tão legal, porque o espaço aqui é bem pequeno. Vou usar a velha e boa cavilha com esses marcadores, mas antes eu vou cortar essa outra peça, porque eu encaixo tipo cruz, vou descontar 15 milímetros no meio e faço o corte de duas peças, antes de fazer a colagem e a fixação com cavilhas. Fiz um raio mais aberto e aqui. Para melhorar o acabamento, vou arredondar essa quina na parte de cima e fazer um rebaixo de 45 na parte de baixo. Assim, na hora que o disco apoiar, ele fica mais bem acabado e não machuca essa borda. Eu coloquei uma cavilha cruzada para fazer o travamento e ficou muito resistente. Caso você queira um reforço a mais, você pode colocar bloquinhos e colar para fazer todo esse travamento, mas no meu caso, eu não acho necessário. Sabe o que está faltando agora antes do teste? Primeiro, deixar o like nesse vídeo, porque esse passo a passo é fantástico e um produto altamente vendável. Segundo, se inscrever no canal caso não seja inscrito. E terceiro, coloca aí qual o acabamento que ficaria muito bom aqui. Sabe o que eu estou pensando? Em fazer esse disco resinado. Quer um passo a passo de resina? Coloca no campo de comentários. Agora, vamos para o teste. Forte abraço e até o próximo vídeo. E aí